Música Gira a milha e no safari ia ia oh E no safari tinha um tucano ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado ia ia oh Gira a milha e no safari ia ia oh E no safari tinha um leão ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado ia ia oh Gira a milha e no safari ia ia oh E no safari tinha uma zebra ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado ia ia oh Gira a milha e no safari ia ia oh E no safari tinha um elefante ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra cá O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado ia ia oh Gira a milha e no safari ia oh Gira a milha e no safari tinha um e o hipopótono ia ia oh Gira a milha e no safari ia oh Gira a milha e no safari tinha um hipopótamo ia ia oh Giramilha no safari Ia, ia, oh E no safari tinha uma macaca Ia, ia, oh A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, oh Giramilha no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Gira, Mili, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Gira, Mili, vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, vem dançar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, Mili Com a Gira, Mili Com a Gira, Mili Juntos caminhar Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Sempre vamos ser Embarcar nesta diversão Mili, Mili, beijos pra você Subiu pela parede Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lato sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Miau, miau, miau Au, au, au Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amile seus bichinhos Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vê se é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bici, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bici, é Roda, 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 caranguejo, bici, é Roda, 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 caranguejo, bici, é Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escochou Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião E aí